Essa música eu dedico para ti Tu sabes que és Eu guardo Cada momento seu Eu choro Em cada tristeza sua Adoro Esses beijos Contorno Quando não te vejo Eu choro Em cada lembrança tua Contorno Essa vivência minha Morindo Te aguardo As lembranças Que tenho de ti Ainda tenho Muita Te vejo 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 Te vejo